Na valente terra nordestina Contou o bancário aposentado e também pecuarista Fred Brito, de 69 anos, residente em uma propriedade da zona rural de Buíque, Pernambuco, que na madrugada do dia 6 de junho de 1936, um grupo de bandoleiros e mais uma mulher sob o comando de Virgínio Furtado da Silva, o cangaceiro moderno, cunhado de Lampião, chegou à fazenda Catolé, em Pesqueira, no agréstito mesmo estado, pertencente ao seu avô, Rogério Cavalcante de Brito, chamado por ele e todos os netos carinhosamente de Padre Dinho, onde no local, a Súcia fez prisioneiro um morador da fazenda, de nome Severino Panelada, forçando-o a bater a porta da casa-sede para acordar seu patrão e compadre. Quem é? Sou eu, compadre. Severino. O que é que você quer uma hora dessa da noite, compadre Severino? É que minha mulher está doente, precisando de ajuda, de um remédio de Dona Adelaide. A versão foi dita por panelada conforme a orientação prévia dos cangaceiros. Rogério abriu a porta e foi logo rendido, sendo todos da casa abruptamente acordados. Nessa época, a mãe de Fred, Dona Lenira de Lima, era noiva de seu pai, Renato Tenório de Brito, filho mais velho do casal Rogério e Adelaide. E por uma grande falta de sorte, segundo Fred, sua mãe e uma irmã dela, a mais velha, de nome Irene, tinham ido à fazenda conhecer a família do futuro marido. Portanto, ficaram também sob ordens dos sicários. À esquerda da entrada do casarão, existia um quarto grande, usado para orações, o qual era chamado por todos de o quarto de São Pedro, pois o fazendeiro Rogério era devoto do santo que a história diz ter sido o primeiro papa. Nesse cômodo, existia uma mesa de madeira, espécie de altar, forrada com elegante toalha de linho branco, que ia até o chão e sobre ela vários santos e santas. Dentre eles, uma bela imagem do santo pescador. O que pouca gente sabia é que embaixo desse altar, ocultos pelo grande tecido, ficavam guardados dois rifles calibre .44. Por ser aquele espaço um local sagrado da casa, ficou livre da sanha dos sicários, que reviraram tudo dentro da residência, à procura de objetos, joias, dinheiro e, claro, armas. No meio dos cabras, tinha um com violão velho, com apenas três cordas. Enquanto a casa estava sendo saqueada, as mulheres foram obrigadas a cozinhar para o bando. Menos mal que a dispensa estava abastecida, com produtos da própria fazenda, e os comprados na feira de pesqueira, que já na época era realizada nas quartas-feiras. A cozinha da casa era enorme. Do dizer de Fred Brito, daria para fazer um forró naquele espaço. E foi justamente isso que os cangaceiros queriam. Com o precário instrumento, lhe geriam improvisar um baile. Um dos salteadores pegou na mão da menina moça Lenira, de apenas 17 anos, e cantou uma quadra que dizia, não quero dengo, não quero choro, quero a menina do cabelo louro, referindo-se a Lenira, e a chamou para dançar. Vai dançar comigo, menina? Vou sim, senhor. Sem receios, com coragem tirada, não se sabe de onde, e ela aceitou. Mas o cangaceiro não quis dançar. Era um teste. E ele disse, eu peguei a sua mão e lhe chamei para dançar, pensando que você não ia. E se dissesse que não dançava, eu ia fazer você dançar a nua, aqui na vista da gente. Ia tirar a roupa e ia dançar a nua. Depois do ocorrido, Lenira disse que se já estava pensando em morrer quando os cabras invadiram a casa, depois do susto que passou com a história da dança, achava que iria cair durinha ali mesmo. Logo que invadiram a casa, Virgínio, o moderno, disse, eu só quero três contos de réis. Aí eu deixo a casa e sua família em paz. O grande problema é que o fazendeiro não dispunha naquele momento de avultada quantia em casa. Só para se ter uma noção do que daria para comprar com tanto dinheiro, naqueles dias, um saco de 50 quilos de farinha de mandioca estava custando apenas 18 mil réis. O feijão preto, saco de 60 quilos, 36 mil réis. Com o mesmo peso, o feijão mulatinho era vendido por 60 mil réis e o milho a 17 mil réis. Um conto de réis se referia a mil vezes mil réis, ou seja, um milhão de réis. Renato Brito, como já foi dito, era o filho mais velho de Rogério Adelaide e fez um pedido ao cangaceiro. Eu quero que o senhor me deixe selar um cavalo para meu pai ir montado, pois ele não vai aguentar o rojão de vocês na caminhada, não. O argumento do primogênito para o fazendeiro Rogério Brito ir montado enquanto os cangaceiros iriam a pé era que se iam matar seu pai que matassem logo ou então permitissem ele ir a cavalo. Tudo bem, vá buscar o cavalo. Com o consentimento de moderno, o rapaz trouxe um animal de nome revoltoso para que o pai pudesse acompanhar a marcha do bando, perguntando em seguida, e como é que eu vou fazer para encontrar vocês depois para me pagar o resgate do meu pai? Virgínio respondeu, nós vamos para o lado de boa sorte. Você é o homem de fazenda, vai saber pegar o rastro de 13 pessoas e apenas um cavalo. Depois da saída do grupo da fazenda Catolé, levando seu proprietário como refém, Renato Brito foi até Pesqueira, distante 24 quilômetros da fazenda Catolé, arranjar o dinheiro do resgato com amigos. Fato curioso é que os cabras do bando trocaram de roupa na fazenda, deixando para trás as vestes sujas de tantas andanças e combates, com algumas delas até manchada de sangue. Peças essas que depois foram expostas nas casas José Araújo, na cidade de Pesqueira. Na terra do doce e da renda, Renato conseguiu o dinheiro com o severino do leite. Conseguiu a pista do bando, encontrando-o no local Carrapateira, três quilômetros depois de Venturosa, sentido Garanhuns. No local, um fato inusitado aconteceu. Ao receber o pacote de dinheiro, Moderno conferiu o valor e devolveu Rogério à família, dizendo, eu não ia matar seu pai, pois ele é um homem bom, e homem bom a gente não mata. Especula-se que Virgínio costurou um acordo futuro para proteção e outro tipo de vantagem. Durante a caminhada com os cangaceiros, o fazendeiro fez amizade com os cabras, pois se sentiu tão à vontade ao ponto de pedir a Virgínio um cachorro que acompanhava o bando. Eu não posso lhe dar o cachorro, não, pois esse cachorro já pegou muito cabra ruim para nós. Rogério e Renato Brito, pai e filho, voltaram para a sua fazenda Catolé, em Pesqueira, depois das cinco da tarde daquele dia. Seis décadas depois da invasão à fazenda Catolé, um número bem maior de cangaceiros esteve na propriedade, com direito a cavalos, tiros e mortes. Mas tudo isso de mentirinha, pois na verdade, o que aconteceu naquela propriedade foram gravações de cenas da refilmagem do filme O Cangaceiro de Lima Barreto, de 1953. Na nova versão, que estreou nos cinemas de todo o Brasil em 1997, o ator Paulo Gorgulho fazia o papel do Capitão Galdino e Luísa Tomé viveu a Maria Bonita. O elenco ainda contava com experiente Jofre Soares, Ingra Liberato, Gés Valadão, Otton Bastos, o sanfoneiro Dominguinhos, dentre outros. A bela casa da fazenda Catolé, nem de perto parece hoje, com as do tempo de Rogério Brito, muito menos da época que o filme O Cangaceiro teve algumas cenas gravadas lá, o que não faz tanto tempo. Hoje o casarão se encontra em ruínas. Texto do pesquisador e escritor Júnior Almeida, Capoeiras, Pernambuco. Texto do pesquisador